O Vaqueiro dos Bailes chegou! DJ Tom Máximo, dominando os ritmos que envolvem você! Hoje eu decidi Correndo atrás de quem não gosta mais de mim Por isso que o Rafael logo encontrou uma, né Rafael? Se você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor, vai! Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Será que você vai encontrar uma pessoa melhor do que você? Só espero que você encontre alguém melhor que eu Canta pra mim, vai, vai! Melhor que eu Canta, família! Mas eu duvido Tua namorada descobriu que tu anda traindo ela com essa pessoa aí, não é? Ei, canta! Minha namorada já está sabendo Seu namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já está perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero! Eu quero! Larga esse cara Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Minha filha Você vem pro Carabau É tudo ou nada Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis te atender Quem é que tá bebendo que tá feliz hoje, hein? Foi? E aí? Cadê aquele baile? Aquele baile, aquele baile, Tom? Aquele baile! Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio E os pensamentos, filha? Pensamento Canal no YouTube DJ Toto Máximo O vento Sussurra Sussurra seu nome DJ Toto Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Toca, Tom! Caso do acaso Bem marcada em cartas de taru Oh, oh É assim! É assim! Sim, todo o destino Que surpresa Ele nos preparou Oh, oh Meu amor Esse amor Estava escrito Nas estrelas Tava assim Carabao 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 Quem procura acha! Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra Uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar na sua frente Meu amigo Pituca da Ponta Traça da Diva E a Dona Carina Isso aqui no Carabao Começou o adversário Do Eric da Mega Mix É papai Só vai parar Na segunda-feira Se Deus quiser O Roy Alô Flávio O ingresso Está se esgotando Papai De amanhã Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você é de namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Das amigas da bolsa E me ligar E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoar Me perdoar Você é de namorado Você é de namorado Moça Eu quero que você é de namorado Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria Eu gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Eu quero ser um pássaro bonito Eu gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Eu quero ser um pássaro bonito Com você Eu viverei em paz Com você Toca Tomás Simão Quando você foi embora Eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer O negão da puxuda Tá na área, moça dela Aqui O amor que eu te dei Ele não vai te dar Mas ele tá no meu setor Agora eu quero ver E vai pedir arrego pra ficar Meu amigo Rafael Lado Criumix Aqui Tá curtindo o caramba Vamos lá, Rafael Porque nem faz amor Como você queria Aí você vai ver Que dorme com o cara errado Que te deixa na mão Depois de ter transado Aí nem realiza Suas fantasias E quando rolar na cama Cheia de vontade Então me chama Que eu mato a saudade E te dou o amor Que ele não te deu E quando me amar De novo Você vai lembrar E quando me deixam Te pedir pra ficar Porque quem satisfaz Sempre você Sou eu Léo Magalhães Se tu fizer um pixie Pra ela Ela vai dizer E agora fala Que me ama E agora que não tem Mais nada Diz que morre de amor Por mim Agora E aí, batidão Depois de ter chorado Rios É o Carabao, meu irmão Depois de tanto ter sofrido Falou Agora Agora Por fim Vai o quê? Vai saber Que um dia Eu vivi Dom Máximo Meu amigo Brando Barros Gilmara de Bragança Aqui Agora exclusiva Olha o ciúme Olha o ciúme Ciúme de você Ainda tenho O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez Te amar Ciúme de você Ainda tenho O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez Te amar Aquele beijo Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa arrepios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer O amor por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora A escolha é sua Te amar Luto Sol Ou em noite Lua Quando eu te vi Beijando Uma mulher Bonita Fiquei louca Fiquei Com ciúme Carabao Essa mulher Essa mulher Vem brando De amor Por ele Me deixa doida Sem jeito Essa música é quando a mulher do cara troca por outra mulher Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Chorando Sozinha Sozinha Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre Quando eu te vi beijando Uma mulher bonita Eu fiquei louca Fiquei Com ciúmes Essa mulher Vem brando De amor Por ele Me deixa doida Sem jeito E chorando Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre Atenção na alvinha do Carabaldão Chega aqui Com Ademar Gonçalves Urgente! Canal no Youtube DJ Totó Máximo Meu parceiro Patrick do Coco Bambu E Adriano Oliveira Aqui Um abraço do Tomáximo E aí Claudinho Popular E o saudado Aildo Aildo Aldo Meu amigo Ruanzinho Cauenzinho Os cachorros do aeroporto Saudade deles hein Alô Ruanzinho Pra cima Olha o tarado E o tarado E o tarado Vai pro chão Vai pro chão Que é tão bom Não atrapalhe agora Não atrapalhe agora Não atrapalhe agora Que tu está morando Em meu quintal Alô Ruanzinho Alô Ruanzinho Alô Ruanzinho Alô Ruanzinho Eu ontem Eu ontem fui rever Meu amor E o tempo O tempo passou E eu não atrapalhe agora 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 Um abraço Amante amigo E os finais de semana Ela fica comigo Bonitinha Ela casou Porque de tudo ele tem Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não casou comigo Porque eu nada tenho E hoje o nosso Carabal Lá no T1 Você é o nosso convidado O primeiro luau do Carabal Você não pode perder Tem Vingadores do Brega Nelsílio Rodrigues E nosso Tom Junto com o Carabal Hoje no T1, hein Começando às 21 horas Abrindo os portões E você é o nosso convidado Cheio de cedo E ela quer bem Não casou comigo Domingo é lá na Zalp Porque eu nada tenho Segunda-feira No Paraíso das Pedras Se é pra falar em pedra É o baile, papai Nas horas mortas De cada dia Fora, doigão! Procuro ansioso A alegria Que desgarrada Desapareceu Massa, pitbull! Deixando saudades Olha a família cantando Nos olhos meus Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou Estou no mundo vazio E a novinha do Carabal Chegou! Aqui! Passa as noites Se me olhasse um instante Toda essa dor passaria Já que não me olhas Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar Faço tudo pra te encontrar Meu amigo César e a Santuça Daqui No Carabal Por não ter o seu Sem você não sei viver Vem te embora, meu irmão Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra Em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei Que que lá é? Minha amiga Minha amiga Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga, te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Passe o pano nessa história aí que eu vou contar O cara resolveu se amigar com a gata Só que quando ele namorava, não brigava Depois que ele foi morar de aluguel com a menina Olha o que aconteceu Diga meu bem, porque a gente briga tanto assim Máximo Se eu sou louco por ti, você morre por mim E a última vez que tu brigou com ela, tu lembra? A última vez que brigamos, você me deixou De novo Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Meu amigo, alô, acontece Se te cantar, Deus vai em casa Alô, alô, alô Você volta Tá frio, Donny? Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver separados como o sol e o ar Aonde é que tu mora? Canta aí! Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Gira na minha cabeça Feito um carrossel Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Gira na minha cabeça Feito um carrossel Carabao O som mecânico que atrai multidões Você fez Tudo o que podia de você Acreditou Acreditou Em todas as promessas de amor Agora ela diz que vai voltar Pro seu velho amor Alô, cachorrão Aquele que ela disse Não há Maltratou Meu amigo Neto Um grande abraço pra você aqui do Tom Máximo Você quer saber O que eu faria em seu lugar Eu vou dizer Dá até vontade de chorar Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender Talvez pela falta de porrada Pra deixar você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho amigo Deixe ela é melhor pra você É o cara mau papai O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho amigo Deixe ela é melhor pra você Todo amor que eu tinha na vida eu te dei Lá veio a malvilha com o estato dela Mortar E até meu modo de vida eu modifiquei Esse é o hino Esse é o hino Esse é o hino E recebi de você um adeus no cristão Carabal E vi sumir aos pouquinhos do meu maior sonho Mas acontece que um outro alguém eu achei Te respeito e que te ama de verdade, né? Que me respeite e me ama como eu sempre quis E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu consegui te esquecer Yeah, yeah, yeah Meu amor, você chegou Já tô pronta lá de vagabal Meu amor, pode entrar Pode sentar Pois vamos já conversar Carabal Carabal Pode vir e meu bem no seu corpo Hoje o que vim tá em rolar é bom Na minha novela você é Atriz principal Na minha novela você é Atriz principal Canal do YouTube DJ Tom Massimo Nas nuvens fiquei Seus lábios beijei Enfim me entreguei E agora, hein? Agora sou louco por ti Nas nuvens fiquei Seus lábios beijei Enfim me entreguei E agora? Agora sou louco por ti Um abraço aí Gilmara E o Bruno Barros Lá de Bragança Vai ver meu amor Além do horizonte E cola Meu grito de dor Vou lá, gaivota, voa Vai ver meu amor Além do horizonte E cola Meu grito de dor E aí? Eu tenho guardado no peito Uma coisa e não sei falar Carabal Pois não sei qual será a sua reação Pode machucar Eu sei que sou tímido Encabulado Não sei encarar a situação Se você me olha Eu olho pro lado Coitado do meu coração E aí, Pedro? Eu bem que queria ser um cara pra frente E ter os meus pés no chão Olhar pra você e de repente Falar lentamente da minha paixão Mas puxa vida Alguém me faça um favor De falar tudo o que eu decorei Meu Deus do céu, que diabos Meu amigo Roberto Bastis Junto com o Magrão Daquilo Carabal Um abraço! Já que eu não tenho Uma celebridade hoje, né amor? É se nem o amor Nem é meu de cantar Só assim eu posso te dizer Alô, Manu! Eu sinto você E aí, lembrava? Se por acaso eu te interessar Me dê um sorriso E vamos dançar Me deixe que eu te mande esta canção Do teu ouvido Direto pro teu coração Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Carabal Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois E agora? Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só me deixou em mim Mas agora que você está só Aí lá vem te procurar, né, morta? Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu E agora não quer mais sou eu Você disse que é o fim E não acreditou em mim Máximo Começou em nós dois Meu amigo Ramon Castro Pedro Milo Meio do Rio de Janeiro Conheceu Carabal Você pare de mim Esse amor sem fim Que peça entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim Eu te amo, amor Adversário do Mega Mixer Você não acreditou em mim Você não acreditou em mim Saiu uma água pra cá, né, morta? Não acreditou em mim E disse em você A mão é tão ruim Te peça entenda o erro A felicidade está em mim Você não acreditando em mim Eu te amo, amor Eu te amo, amor Eu me tranquei em mim Eu me tranquei no quarto Fui barrado quando ia me encontrar com você Eu respeitei em mim Eu respeitei meus pais Fiquei muito de amor por você E aí, você ligou? Tentei ligar O telefone ocupado Tentei falar Não consegui dar um recado Já tem outro na parada, filho Telepatia, sim Chorei sem ter o teu calor Porque meus pais também Não admitem o nosso amor Telepatia, sim Chorei sem ter o teu calor Vem Porque meus pais também Não admitem o nosso amor Então vem Vem ficar comigo Amor, eu e você Sempre vamos ficar juntos Vem ficar comigo Amor, eu e você Sempre vamos ficar juntos Mas vem ficar comigo Amor, eu e você Sempre vamos ficar juntos Vem ficar comigo Amor, eu e você Sempre vamos ficar juntos Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração chorou Máximo Como é que é, hein? O que te oferecia O que te oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que saberia te amar Pra sempre amar Você me perder Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar E a primeira dama A Yohana Aí você vai saber E perdeu o grande amor É melhor nem eu contar a história O que aconteceu Até me marcaram no Instagram Esses dias agora, hein? Aconteceu! Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar A mulher do cara Pegou o amante Aonde ela mora? Me traiu Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar O que daqui é ele Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não dá Não dá não, filha Não dá! Te quis Mas você não ligou Pros meus sentimentos Fiquei Em busca de motivos Pra te esquecer Carabal Encontrei Minha felicidade E em outros beijos E agora? Agora Você sofre pedindo e quer que eu volte Eu te amo, te exajuo Me arrependi por te magoar Eu aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar Eu te amo, te exajuo Me arrependi por te magoar Eu aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar Se você quer, então vai Não, não vou Juro, não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer, o que bem quer Como foi no aceite me entregando loucamente Como quis ser tua mulher Fala pra essa pessoa aí, fala meu amor Por tanto tempo procurei Charmosilho Aqui Procurava por alguém Quem me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você Aqui pra onde olho Você chora Toda noite choro Desejo tanto te encontrar Se você pretende Sou seu amigo Eu sou o seu cantor 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 E aí E aí Você já tem medo Que você quer Eu sou o seu cantor Hoje me deu uma vontade louca, alucinada De me declarar pra você, te amar é bom demais E só você me faz voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer o que você quiser Todo o meu amor, estrela guia me carregue para onde for Meu amor, meu amor, sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim se depender de mim Canal no Youtube DJ Tom Máximo Venha o que vier, inverno ou verão, em qualquer estação Só vou gritar amor, amor, amor Menino eu te amo, tá difícil de viver Um abraço a nossa amiga Tati Poderosa Menino eu te quero, vou virar um mundo mais amor Vou ver você Menino eu te amo, tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero, vou virar um mundo mais amor Então vou ver você Taliton E vai dançando e vai É o Carabao Fazendo a festa aqui Pra vocês Na exclusiva Então, bora cantar Vem, vem, minha rainha Canta pro Tomás Simão Se pensas que me enganas Negando essa paixão Se entregas facilmente Se me olhas sem razão Na batida Puxaste conhecer o mundo inteiro E nem encontraste nada mais Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como posso escapar De dar minha vida E levar meu amor Você não sabe o que eu vivi Quando você me deixou pra trás Com saudades eu sofri Na esperança de você voltar Por favor? Por favor Venha me encontrar Não suporto mais Caiu na brecha É fruto Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Chico-chico-chico Precisamos conversar, o cheijo que está não dá pra aguentar Toda noite a mesma história, o mesmo papo está difícil de acreditar Seus beijos já não tem o mesmo sabor, será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo, entenderia E aí Alaô! Ó meu amor, ó meu amor Eu vou puxar uma época aqui Alaô 2007 pra 2008 Eu não sei se tu vai lembrar dela Vou começar com essa aqui, ó Quando ela te dava o S Era toda noite a mesma história, né? Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Coração tá machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti Você pode cantar, canta aí, vai, vai, vai Partiu Na madrugada Deu fim da tarde Saudade bate Porque maltratar Te digo Vou falar das coisas Uma a uma Uma a uma É quando você briga com aquela pessoa Aí você sabe que você fez aquela burrice Aí você diz assim pra ela, ó Porque brigamos Sei que foi tudo engano Deixa eu te falar Me dá só uma chance pra recomeçar Foram tantos planos Meu parceiro Ademar Gonçalves está na área, papai Bora, Ademar Te machuquei Você me... De esperar não tem um hoje, ouviu, filho? Você quis assim Eu te dei o meu carinho e o meu amor Você me magoou Não vale a pena te entregar meu coração Não dá pra viver sem ti Amor Preciso de você Você vai dizendo que eu vim Vem ver como eu estou sofrendo Só uma chance, vai! Só mais uma chance, vai! Pro nosso romance Não sei mais o lance Desse esquecer e vai! Me sinto tão sozinho Precisando de você Hoje a festa vai até seis da manhã, hein! Carinho Prefiro até morrer Cadê o garoto? Só mais uma chance, vai! Pro nosso romance Não sei mais o lance Desse esquecer e vai! Escuta, meu amor É em perda de uma vez O quê? Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão Carabaul A sua estupidez Já não te deixa ver Você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Me diga quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar Já já tem aquele baile gostoso Deixa eu só tocar um pouquinho Dessas marquantes Pra você que está aí Lembrando daquela época Né, baby? Baby, você não vai Atender Os meus desejos Agora Carabaul Eu te magoei Facilei Te peço Por favor Não vá Cause I need you Roróis Cause I miss you Alô, César Tá jogando o joguinho? Quero é mais Amar você E me ver É o César Tá no tigre, meu irmão Só pra te ter Eu sempre estar junto a você E sempre te amar Me pego a pensar Do que eu fiz pra amar Do que eu fiz pra amar De juras e promessas Que fizemos Tão lindo aconteceu Entre você e eu Não dá pra acreditar Será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim Quero você És meu calor Quero te ver Eu vejo a flor És minha vida Meu amor Oh, 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 oh E aí, filha? Me liga e diz quem já me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi Levou a minha paz Por que não volta atrás Meu amor Fim de semana Chega a noite É um convite Toda a galera Se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas E o cabelo Passo o perfume Pra você sentir meu cheiro O super pop Tá tocando E a festa Tá lotada Vou te procurar Tu quer, tu quer, tu quer Oi? Quero voar com águia E subiu Com águia Vou voar E subiu Com águia Vou voar E subiu Com águia Vou voar É o águia É o águia É o águia Vou voar Vou voar Com águia É o águia É o águia É o águia Vou voar Vou voar Com águia Me abrace forte Não diga que é o fim De joelhos peço o fim Tento parar o tempo Para te encontrar Fecho os olhos, vejo você Quantas vezes me entreguei A outros braços Para não pensar em ti A cada beijo que tem Lendo mais de você Nada de briga hoje Abre coração Incessado De joelhos peço Chamo por teu nome Não vá, não vá Jamais se irá Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho